Isso aqui é um recado para todos os haters, mas principalmente, tá? Um recado para as pessoas que vêm me cobrar para falar dos haters. E eu vou explicar, tá bom? Galera, na internet, na verdade, eu vou começar falando uma coisa muito mais profunda, tá? O ser humano, em geral, ele é um... é um bicho, tá? É um ser extremamente superficial. Então, você pode ver que a maior parte das pessoas que fazem sucesso no Brasil e no mundo, né? São superficiais, que só arranham a superfície. Eu costumo brincar que elas não chegam na página 2. Então, elas vão falar de algum assunto, mas é sempre aquela coisa superficial, sabe? Aquela coisa muito rasa ali. Então, eu vejo que muitos canais, muitos canais que falam de carro, de automobilismo, mas principalmente canais em geral, canais que falam de futebol, de biologia, canal que fala de, sei lá, de internet, de política, ele acaba falando alguma coisa de carro elétrico, tá? Muito porque ele acaba falando de forma rasa do assunto, tá? Uma forma extremamente rasa, e muitas das vezes falando merda. Então, besteira, tá sendo bem claro aqui pra vocês. E, infelizmente, ou felizmente, eu conheço muito do assunto, eu que vivo disso, eu até falei aqui, um pouco agora na live, se você estiver vendo o corte, sabe que eu falei isso um pouco antes na live. É o seguinte, a gente aqui no canal vive de mobilidade elétrica há muitos anos, tenho mais de 1.100 vídeos no canal, e pesquiso muito disso, eu vivo disso. Acordo vendo vídeo de mobilidade elétrica, vou dormir lendo matéria de mobilidade elétrica. Então, a gente sabe as nuances, e não só isso. Eu vivo mobilidade elétrica no dia a dia, eu tenho centenas de amigos que têm carros elétricos, então eu entendo muito sobre esse assunto, porque é uma coisa que eu gosto e pesquiso. Não significa que eu sou melhor do que ninguém. Mas, eu aposto que todo mundo que está vendo esse vídeo agora, ou essa live, ou todo mundo que está me vendo falar aqui, é muito bom em alguma coisa, ou pelo menos conhece muito a fundo algum assunto. Mais uma vez, não porque uma pessoa é melhor do que a outra, mas porque ela gosta daquele assunto e ela se aprofunda ali. Até aí, tudo bem. Só que, galera, quando a gente que entende muito de um assunto, vê outras pessoas que não entendem tanto, querendo falar, parecendo que entendem, acaba acontecendo uma coisa que é complicada, que você se decepciona com aquela pessoa. Então, tem canais grandes que, inclusive, eu sigo e vejo, que eu achei achar pessoas inteligentes, e quando eu fui ver o vídeo dela falando de carro elétrico, eu vi que ela foi extremamente superficial. E falando coisas ali que a gente que entende um pouco mais de carro elétrico, de veículo elétrico, sabe que são bizarras, tá? Assim, bizarras mesmo. Coisas que são triviais, que talvez nem precisaria entender tanto de carro elétrico para entender o tamanho da besteira que a pessoa está falando. E, às vezes, é uma pessoa inteligente, mas, no assunto de carro elétrico, ela seguiu a vibe do momento. Ou seguiu o fluxo, ou até seguiu, às vezes, o dinheiro de muitas marcas que acabam pagando, que a gente sabe que isso acontece, ou até seguiu o dinheiro do engajamento. Porque, sim, pessoal, pasmem vocês, falar mal de qualquer coisa dá muito mais engajamento e dinheiro do que falar bem. Então, é muito mais fácil um viés negativo para algum tipo de item que você não conhece bem do que um viés positivo. Então, isso tem muito na internet. E eu falei bastante no canal desses 1.100 vídeos que a gente tem publicado aí. Na verdade, deve estar em quase 1.200. Que a gente tem publicado aqui no nosso canal. Muitos deles são reacts a outros canais. Muitos deles são respostas a notícias. E muitos deles são desse início de rebatendo algum tipo de pessoa que falou algum argumento. E eu, após comentar bastante em algumas publicações de Facebook, do pessoal falando besteira sobre carro elétrico, aquelas fake news clássicas de, ah, carro elétrico pega fogo. Ah, carro elétrico é bomba. Ah, a BYD traz as carros aqui para o Brasil porque ela não vende nada da China. Enfim, aquele tipo de fake news boba, sabe? Que, por exemplo, o carro elétrico pega fogo. Aí eu tenho que jogar a notícia lá de que tem várias pesquisas no mundo inteiro falando que o carro elétrico é até 10 vezes mais difícil de pegar fogo do que um carro a combustão. Ah, porque a BYD não vende nada na China e traz essas porcaria chinesas para cá. Aí eu vou ter que jogar lá e falar que a BYD é a marca que mais vende carros da China inteira. Ela é top 1. Ela é dos 10 carros mais vendidos da China. Falo de elétrico. 10 carros no geral mais vendidos da China. 5 são da BYD. E olha, o mercado chinês é muito mais concorrido do Brasil. Então, assim, tem toda fake news que eles botam eu vou lá e contra-argumento. O problema, galera, é que são muitos. Os idiotas são a maioria. São muitas pessoas e eles se reproduzem muito. Então, assim, eu decidi, a partir desse vídeo que eu vou estar botando aqui e eu estou... Inclusive, se você recebeu esse vídeo como link que eu te mandei, saiba que a partir desse dia que você está vendo a publicação desse vídeo, eu não vou mais fazer react a ninguém que está falando besteira de carro elétrico na internet. Porque, galera, eu vou trazer a informação e você que gosta de carro elétrico ou de veículo elétrico, de moto, de patinete, qualquer veículo que for elétrico, você vai entender a informação e vai conseguir por você, porque eu tenho certeza que quem me segue aqui não é o pessoal raso, não é o pessoal que só quer ver a superfície, é o pessoal que quer entender um pouco mais de veículo elétrico, vai ter essa noção de entender o que eu estou falando e ter o discernimento de, pô, o que esse cara está falando é merda. O que esse cara desse review fez é besteira e poder contra-argumentar. Agora, eu prefiro atacar o problema que são exatamente as fake news e tudo isso, eu posso fazer vídeos ainda falando, mas do que atacar alguma fala infeliz de alguma pessoa infeliz que falou, como eu disse, ou por motivação financeira de alguém que está pagando, porque a gente sabe que tem isso na internet, ou por motivação financeira de likes e cliques que vai ganhar com aquela besteira que ela está falando, ou até por ser raso, ah, não, eu não vou pesquisar a fundo, eu tive uma experiência ali ruim com carro elétrico, que eu aluguei e o carro foi ruim, então vou falar mal de carro elétrico, sabe? Então, esse tipo de coisa eu não vou mais rebater e não é porque eu não tenho argumentos, porque isso é o que não falta, como eu disse, tem uma pancada de argumentos, só que eu perco muito tempo da minha vida, perco a minha saúde, me estresso, para falar com pessoas que às vezes não querem ouvir, ou às vezes que até sabem o que eu estou falando, mas que tem o viés delas, então eu não vou perder mais nenhum segundo respondendo esse tipo de coisa, e se você continuar, quiser me cobrar e achar que eu estou com medo, beleza, cara, fica à vontade, se todos os meus mil e cem vídeos aqui não te fizeram entender o que eu falo aqui e a profundidade do que eu falo, cara, ok, vida que segue, vai lá seguir a pessoa que você quiser, fica à vontade, mas eu não vou ficar dando mais bola para isso, tá bom? desculpa eu desabafo aqui, mas é realmente para poder deixar isso registrado aqui no canal, para quando alguém falar alguma besteira nesse sentido e alguém vier me cobrar, eu mandar esse vídeo para a pessoa falar, cara, você sabe todos os argumentos que eu usei aqui no nosso canal, então fiquem ligados aí. E outra coisa, se alguém quiser marcar algum debate com alguém que fala besteira no debate, eu acho que eu vou, porque aí eu tenho como falar direto a pessoa, a pessoa vai ter que me ouvir e vai ter que entender o que eu estou falando, mas pela internet, vídeos e resposta, não vou falar, mesmo que seja como algumas pessoas falaram, ah Ivan, mas o vídeo desse fulano aqui tem 300, 500 mil visualizações, poxa, pô galera, você vai no vídeo da Anitta balançando a bunda dela, tem 10 milhões de visualização, isso significa que a Anitta entende alguma coisa de carro elétrico, isso tanto de visualização na internet não quer dizer nada, não quer dizer que a pessoa sabe mais ou menos porque ela tem muita visualização, muito pelo contrário, como eu disse aqui, coisas mais rasas tem muito mais visualização do que coisas mais complexas na internet, então, isso não quer dizer muita coisa, na verdade, isso não quer dizer absolutamente nada, tá bom? Meus argumentos estão sempre sendo mostrados aqui de forma lógica e sempre que eu critico alguma coisa, sempre que eu elogio alguma coisa e principalmente, sempre que eu dou o meu ponto de vista, mesmo que seja como eu falo, um chute, eu dou todos os argumentos para embasar esse chute, eu não falei aqui sobre baterias mais cedo na live e depois falei ponto positivo, negativo, que cada um vai usar, sempre meus argumentos são assim, mas se você não entende, acha que, ai, você não fala mal de veículo elétrico, você não fala a realidade, tá, então, vai lá, vai com os caras que falam mal, que realmente eles devem estar certos sim, tá bom? Deixando bem claro, esse eu espero que, mais claro que isso, eu acho que não tem como deixar, tá bom?